Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um episódio de Do Lixo ao Luxo na categoria Objetos. Então, vem comigo que eu quero te inspirar a olhar as coisas de uma outra forma. Às vezes um lixo parece lixo, mas não é lixo. O primeiro projeto que eu quero te mostrar é o projeto que eu fiz com esses pratos aqui. Eu até já fiz, acho que é alguma coisa semelhante no canal, mas nada tão profissional como esse que eu vou te mostrar hoje. Gente, ficou muito bom! Esses pratos não vieram do lixo, mas bem poderia ser aquele prato que você tem aí em casa, que já perdeu o par, que não tem mais jogo, que você guarda porque não tem coragem de jogar fora, mas não sabe o que fazer com eles. Pois bem, uma coisa que a gente pode fazer com esses pratos é colocar na parede, fazer uma linda composição. Fica muito bonito, sim senhor! Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz algumas torres. Comecei então separando ali os pratos pelos tamanhos. Queria pegar um grande, um médio e um pequeno, claro. Então, como eu disse, hoje vai ser muito profissional. Eu vou usar essa serra aqui, que ela promete cortar vidro, azulejo, louças. Então, eu acho que vai dar certo, gente. Eu comprei no chinês e não foi caro, viu? Foi um preço bem bom. E eu comprei desses dois tamanhos, 6 e 8 milímetros. Esse tipo de broca a gente tem que usar molhado, sempre molhado. Então, eu vou fazer a marcação aqui nos meus pratos, sempre tentando ficar mais no centro possível. Que pra mim, eu tenho uma certa dificuldade, gente, de fazer isso. Eu confesso. Quem tiver alguma dica, algum segredo aí, me fala. Mas eu vou fazendo assim, ó. Eu vou medindo, colocando a cabeça na frente da câmera e tal. E medindo de um lado e do outro. E marco ali o centro. Mas alguns não ficaram assim tão, tão no centro, não. Mas é o que deu, né? Com a marcação feita, eu dou uma molhadinha no prato. Eu dou uma boa desgastada pra broca não ficar dançando ali em cima. Só a hora que ele perde um pouquinho do esmalte inicial, é que eu vou pra dentro da água. Eu vou com a broca a 90 graus no prato, na velocidade máxima da furadeira, até que ela fura. E por que que tem que ser debaixo d'água? Por conta da temperatura, porque senão corre risco de trincar o prato ou o vidro que a gente estiver tentando furar. A água não permite que a temperatura aumente muito. E esse primeiro, gente, eu tava com um pouco de medo, assim, sabe? Então eu ia, fazia um pouquinho e parava pra ver como é que tava. Fazia mais um pouquinho e parava pra ver como é que tava. Até que, uuuh, escutei um barulhinho e já foi. Olha que coisa mais linda, gente. Que corte mais perfeito. Isso aqui ficou bom demais. Eu fiquei completamente apaixonada. Fiquei, assim, me sentindo muito poderosa. Sério, fiquei mesmo, gente. Porque eu já fiz tanto projeto colado, porque eu achava que era muito difícil de furar. E não era, gente. Não é que não era? Muito fácil, muito tranquilo mesmo. Então fui fazendo a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro prato em todos os meus pratos. Furando sempre no centro. Furei também algumas tigelinhas mais altas, que é as que eu vou usar pra fazer o pezinho dos meus pratos de doce. Contudo, já furado, hora de partir para o que vai ser o meio ali dos meus pratos. O que vai fazer a divisão entre eles. Vou usar esses meus torneados aqui, que eu tirei de um móvel, que eu nem me lembro qual é mais. E vou cortar eles aqui em tamanhos que sejam proporcionais aos andares que eu pretendo fazer. Com os torneados já cortados e lixados, eu tomei bastante cuidado pra lixar e deixar ele bem retinho. Porque senão o prato fica torto. E eu confesso que eu acho que ficaria melhor sem essa parte quadrada aqui. Porém, era o único torneado que eu tinha, acreditem ou não, que era grosso o suficiente. Nem muito e nem pouco grosso. Era na medida ideal, assim. Porque se fosse grosso demais, ia tomar muito espaço dentro do prato. E se fosse fino demais, não ia dar a sustentação que eu precisava. Esse aqui era perfeito, mas eu não tinha quantidade suficiente. Se eu cortasse essa parte quadrada, ele ia ficar muito baixinho. Então, foi por isso que eu deixei. E olha lá, não falei que o negócio vai ser aqui muito profissional? Vai, vai, vai ser profissional, gente. Eu usei essa rosca aqui de metal, que eu não sei onde foi que eu vi. Eu acho que foi no pé de um móvel. Que daí, quando eu vi isso, eu falei, aham, então é isso que eu preciso pra fazer um prato. Fiquei com isso gravado no meu HD, que quando eu precisasse fazer um prato, eu ia usar. E não é que deu certo, gente? Eu comecei fazendo um furo central, que é onde eu vou encaixar essa pecinha aí. E depois, eu vim com a furadeira, quase me matando, fazendo ali um contorno pra essa pecinha de metal entrar na madeira e não ficar sobressalente ali. Porque senão o prato não vai grudar exatamente na madeira, não vai apoiar exatamente na madeira como eu quero. Se eu tivesse uma broca daquelas largas, tipo o serracopo, mas aquela, sabe aquela broca larga? Então, tinha dado pra fazer isso, mas eu não tinha. Então, eu tive que ir fazendo esse trabalho aí mesmo, meio chato. E depois eu lixei com um adrimel pra dar uma ajeitada nisso aqui. Buraco feito, eu passei um pouco de cola e aí eu bati com o martelo, apoiando uma peça de madeira aqui, ó. Só pra garantir que tá mesmo bem apoiado. Da hora que encaixou direitinho, do jeitinho que eu precisava, gente, ó. Ficou bem rente aqui, não ficou sobressaindo aqui pra cima. Ficou do jeitinho que eu precisava mesmo. Fiz a mesma coisa nos dois lados do torneado, em todos os torneados que eu vou usar aqui. Com os torneados já preparados pra ser encaixados, eu vim com um desengordurante aqui, e limpei muito bem ele, porque eu vou pintar com a tinta tchau. Dado umas três demãos de tinta, foi assim que ficou. Olha como é que ficou bonito, Gê. Vou agora fixar. E como que eu vou fixar? Usando o parafuso. E eu comecei a primeira peça já montando tudo errado, porque eu coloquei o parafuso aqui direto no prato e no torneado. Tá faltando o quê, gente? Tá faltando o pé aí, gente. Mas eu não percebi, eu segui firme no projeto e parafusei a próxima parte. E para o segundo andar, eu vou usar essa barra roscada. Então, eu vou cortar aqui com a Drimmel, esta barra roscada, que eu estou tentada a chamar de parafuso, mas não é, pra ficar do tamanho que eu considero adequado ali pra minha peça que vai no segundo andar. Cortei, rosquei e agora eu venho com outro torneado. Com tudo bem firme, é hora do terceiro e último prato. E pra colocar o terceiro pratinho, eu vou colocar um puxador aqui, gente. E eu vou usar esse puxador de porcelana, porque eu achei que combinava mais. Confesso que eu não gostei muito desse parafuso aparecendo aí em cima, mas é o que eu consegui fazer de melhor por hora. Pintei a porca e a barra roscada e ficou assim. Por que eu não coloquei o puxador bem lá rente ao prato? Pra não ocupar mais espaço, já que esse meu pratinho do último andar já é tão pequeno. Se eu colocasse o puxador bem rente lá, ia ocupar muitíssimo espaço. Ia perder já o espaço de um brigadeiro. Agora sim eu percebi que tem alguma coisa de errada, então vou tirar esse último parafuso e colocar a tigelinha aqui pra fazer o pé alto do meu prato de doce. E foi exatamente assim que eu fiz todos os pratos. Eu fiz ao todo três pratos e só parei porque não tinha mais prato por aqui. Porque, gente, eu tava ficando tão feliz com o resultado. Falei, ai, que coisa linda, eu quero fazer mais. E eu medi esses torneados na altura que desse pra eu colocar até um cupcake se eu quisesse, sabe? Eu não queria que ficasse muito perto um andar do outro. Mas eu confesso que eu gostaria de ter deixado sem essa parte quadrada, gente. Ai, eu gostaria sim, senhor. Quem sabe se eu conseguir uns torneados aqui mais adequados eu troque em algum momento, né? E pra festa da Olivia, além dos pratinhos, eu comprei também algumas xícaras. Uma diferente da outra, com pires, pra poder servir o chá pras princesas. E no vídeo de hoje eu já vou te mostrar um projetinho que eu fiz com uma xícara que ficou muito charmosa. Aguenta aí que eu já te mostro. E os pratos foram muito bem usados. E olha que peça mais linda que ficou, gente. Eu gostei demais. Ficou perfeito pra servir as guloseimas do aniversário da Olivia. E com certeza eu vou usar muito por aqui. E com certeza eu vou te mostrar um vídeo. A segunda peça que eu quero te mostrar é esse baú aqui. Muito provavelmente ele veio algum brinquedo aqui dentro, alguma coisa de bebê. Eu não sei identificar muito bem. Eu encontrei esse baú por aí. Achei ele engraçadinho. Ele é feito de papel cartão. Eu falei, ah, eu vou levar pra fazer alguma coisa com ele. Como eu sempre preciso de lugar pra armazenar coisas, e eu gosto sempre de ter um lugar charmoso para armazenar coisas, eu achei que esse baú ia servir bem aqui em casa. Comecei desmontando ele, tirando as fitas que tinham lá dentro, segurando a tampa, e todas essas partes metálicas aqui que eu não pretendo usar. Com o baú todo pelado, hora de fazer um conserto aqui nessas partes que ficaram esburacadas. Eu coloquei uma fita craft, ó, pra tapar isso aqui. E ele já tem algumas irregularidades aqui. E por conta disso, eu vou aplicar esse primer pra dar uma textura mais grossa pra esse papel cartão. Até pra dar uma escondida nesse amassado que o papel tá, sabe? Com o primer já seco, agora eu vou vir com a lixa pra dar uma igualada e tirar um pouco dessas marcas de pincel que ficou por aqui. Agora eu vou aplicar a tinta, e eu escolhi essa tinta verde aqui. Apliquei com um rolinho, e com duas demãos eu já achei que tava uma cobertura bem boa. Agora é hora de dar uma cara de velho pra esse baú. Porque eu gosto do quê, gente? Eu gosto de coisa velha, né? Então, vocês já sabem. E pra fazer o efeito envelhecido, eu vou fazer usando a espátula. Vou usar duas tonalidades, uma castanha escura e uma castanha clara. E eu vou aplicando aqui, ó, principalmente onde a caixa tem relevo. Tá vendo que eu fiquei com um monte de defeitos aqui nessa pintura? Pois é bem aqui que eu vou aplicar essa tinta pra evidenciar mesmo e não esconder. Porque vocês sabem, né, que quando o negócio tem defeito, mais vale a gente mostrar logo o defeito, assumir eles, do que tentar ficar escondendo. Então, eu aproveitei esses relevos que a caixa tinha, ó, e fui passando a espátula, assim, bem superficialmente, e pegando todos eles e já dando um relevo ainda maior. E eu tava gostando demais do resultado, gente. Ficou muito natural. Depois da tinta castanho escuro já seco, eu vim com uma esponjinha. É uma esponja bem esburacada que eu tinha por aqui pra bater o castanho claro aqui e parecer que é algumas partes que estão enferrujadas. Feita toda a parte de fora, vamos partir para dentro da caixa. E aqui eu só tampei mesmo a estampa. O certo mesmo era eu ter dado uma demão de tinta na caixa toda, né, gente? Mas eu não dei, não. Eu tapei só esse desenho aqui mesmo, pra não correr o risco dele aparecer debaixo lá do meu tecido. E foi só o que eu fiz. Parti pra colagem do tecido. Usei um tecido que eu ganhei aqui. Um tecido que não é muito boa a qualidade. Aquele que seca super rápido, eu acho que é poliéster. Eu acho que é. Até gostaria de um tecido de algodão, mas esse aqui era o que eu tinha que combinava mais aqui. Então, bora usar ele e vai dar certo. Vou fazer a colagem em toda a caixa. Passei uma demão de cola branca em toda a caixa, não esquecendo dos cantinhos. E depois eu vim com um pedaço do tecido e eu cortei de um tamanho que fosse quase que exatamente do tamanho do fundo e da tampa da minha caixa. Eu vou usar um tecido só, tá vendo? Eu não pretendo fazer emenda aqui. Até pra esse tecido fortalecer essa dobradiça aqui da caixa. Fui colando e aí que eu percebi a dificuldade de colar um tecido xadrez, porque ele entrega a gente quando a gente tá colando torto. Ele vai ficando andulado ali, o xadrez que era quadrado vai ficando curvo. Mas com paciência deu certo. Então, percebe aí? Eu colei um tecido único da tampa até o fundo da caixa. E agora eu venho com outros pedaços de tecido pra fazer as laterais. E eu sempre faço o corte com a lixa, porque eu acho que fica um bom acabamento e é bem mais fácil do que com a tesoura, estilete ou qualquer coisa assim. E agora eu vou fazer as laterais. Com o tecido já todo colado, eu resolvi dar uma demão de cola nele. Já que ele não é um algodão, um tecido que tem um toque gostoso, eu aproveitei e dei uma demão de cola. Pelo menos agora ele parece mesmo que é só um revestimento ali e nem se mostra que é um tecido de baixa qualidade. Parece que nem é mais um tecido, parece que é só uma estampa. E com tudo isso já seco, agora eu venho com uma corda aqui pra dar acabamento nos cantos. Pra esconder ali as partezinhas que ficaram sem tecido. E agora vai vir o que vai deixar esse projeto lindo, maravilhoso. Gente, eu tenho um puxador como esse. Um filho único. Ele é lá no meu puxador. Olha o tipo de puxador que você encontra no meu puxador, gente. Dá pra acreditar? É coisa que a gente acha que nem existe mais, né? Mas existe sim, senhor. E lá no meu puxador você encontra esse e outros modelos mais. E como esse era um filho único, eu resolvi usar ele aqui nesse baú. Que deixou esse projeto a cara da riqueza, não é? E eu fixei os meus puxadores com parafusos. E como o parafuso era um pouquinho maior do que o papel cartão, era impossível um parafuso do tamanho de um papel cartão, né, gente? Aí já eu ia querer demais. Eu peguei um botãozinho de madeira, usei a cola quente e pus a parte funda do botão, sabe? Virado pro parafuso. E deu super certo, ficou um bom acabamento aqui. Na parte de baixo do meu baú, eu coloquei esses protetores de feltro aqui pra ele não arranhar e não correr o risco de estragar a pintura aqui na parte de baixo, né? Eles já eram adesivos e eu usei o adesivo que veio nele mesmo. E eu não resisti, acabei instalando mais dois puxadores nas laterais, gente. Meu Deus do céu, coisa mais chique que ficou isso aqui, gente. Esse é um dos puxadores mais lindos que eu tenho aqui em casa. Mas eu só tinha mais dois, gente. Pensa numa tristeza. Já tenho que fazer um pedido lá pra meu puxador, porque não dá pra ficar sem ele. Ele é lindo demais e é coringa. Sabe aquele puxador que encaixa em qualquer projeto? Música E para fazer esse terceiro projeto, eu usei três peças de louça e você pode dar uma olhada por aí na sua cozinha, se tiver alguma louça sem par. Olha que ideia legal! Eu vi muitas ideias de agulheiro no Pinterest e como eu estou agora num momento bem costureira, eu precisava mesmo de um agulheiro. E esse aqui, gente, não é só útil, ele é muito decorativo, ficou lindo demais. A única coisa que eu fiz foi unir ali as peças e aqui eu usei a massa epócrata para te dar uma opção, mas confesso que eu fiquei tentada a fazer com a broca e a barra roscada. Se isso aqui vier a soltar, porque eu não boto muita fé, eu vou acabar furando e colocando uma barra roscada no futuro. É igual um parafuso? Não é, né, gente? Pelo menos para mim não é. Mas cola, cola muito bem. O que não pode é usar cola quente. Cola quente não vale, tá, gente? Cola quente é aquele negócio que faz de conta que cola, mas não cola nada. Daqui a pouco a gente vê o negócio desmontando e isso não pode. Vou limpar muito bem aqui a peça com álcool. E eu vou usar uma das xícaras daquelas que eu comprei para o aniversário da Olivia. Vou limpar todas as superfícies a serem coladas com álcool para ficar livre de qualquer gordura. Eu usei um carretel de madeira e esse aqui não é antigo, embora pareça. É bonito, né, gente? É de madeira. Olha só que lindo. Passei uma cera escura nele para que ele ficasse com uma cara mais envelhecida. E agora que eu reparei que eu não deveria ter passado cera aqui em cima, né, gente? Não deveria. Mas fazer o quê? Já foi. E aí foi só colocar a massinha e pressionar muito bem aqui para essas peças colarem. E eu acabei colocando um potinho ali na parte de baixo do pires para fazer mais elevado, assim, para ficar uma peça mais imponente. E eu achei que ficou bem bonito. Um potinho de louça virado de boca para baixo. Colei da mesma maneira que eu colei o prato e a xícara no carretel, colei com a massa epóxi. E eu vou fazer uma espécie de cupcake aqui. Eu vi várias ideias como essa no Pinterest para fazer agulheiro. E eu vi que tinha gente que usava esponja de aço, o bombril mesmo, dentro do recheio. E eu não tinha o bombril aqui, mas eu tinha essa palha de aço. E eu achei que seria interessante usar. Porque quando a gente passa a agulha aqui por dentro, acaba que vai dando uma fiada na agulha. E também impede que esse enchimento fique saindo na hora que a agulha sai. Então, eu coloquei um pouco de plumante ali, daquelas mantas siliconadas, sabe? De enchimento de almofada e tal. Dentro dessa palha de aço, fiz ali uma trouxinha. E eu usei, gente, para fazer uma camada entre a minha trouxinha ali, que vai ser o recheio e o tecido. É uma coisa, uma espécie de feltro aqui. Não é feltro, tá, gente? Mas também não é entretela, eu não sei como chama. As costureiras aí podem me ajudar, porque eu realmente não sei. Mas eu coloquei ali para que ficasse mais fofinho, assim, não ficasse marcado ali a minha palha de aço. Cortei o tecido, juntei ali fazendo uma trouxinha mesmo e amarrei com uma linha. Agora sim, eu posso usar a cola quente sem medo. Vou passar a cola quente em toda a borda da xícara. E pressionei para que essa trouxinha se abrisse dentro da xícara e colasse em toda a borda. E daqui eu só soltei a hora que eu senti que a xícara estava toda fria. Que a cola já tinha esfriado. Para fazer o acabamento, eu vou usar essa rendinha de algodão aqui na tonalidade azul. Ficou muito charmoso. Não usei a cola quente para não correr o risco de ficar com qualquer excesso aparecendo aqui. Então, eu usei a cola universal e fui passando ao redor de toda a bordinha da xícara e colando a rendinha. Ficou muito charmoso. E só para dar um charme no meu agulheiro, eu peguei umas agulhas grandes que eu tinha aqui. Essas aqui, as que eu uso para costurar os braços das bonecas. E eu resolvi decorar elas. Claro que agora eu não vou usar mais. Elas vão ficar só decorativas mesmo. E eu coloquei algumas peças aqui, umas miçangas e tal, para fazer como se fosse aquelas agulhas antigas. Eu achei que ficou tão bonito. E eu terminei esse projeto e já era tarde da noite de sábado, gente. Eu consegui fazer umas fotos aqui, mas prometo fazer umas fotos mais as claras e colocar lá no meu Instagram para você ver como é que ficaram essas peças lindas do vídeo de hoje. Deixa eu te mostrar como é que ficou esse agulheiro. E aí 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 E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te inspirado a olhar as coisas de outra maneira, dar uma segunda chance para algum objeto que você encontrar por aí ou que estiver por aí na sua casa. Um beijo no seu coração, liga com Deus e até o próximo vídeo.